Ele adora isso, né? Não tem nada pra gravar. Deixar, passar, esqueci Tudo que eu precisava de ser Mas guardei o tempo onde ia ser Pra minha mente e ele pensar Aprendi que o caminho é mais perto E já renoncei o destino Mas tenho que continuar Tem horas que o coração sente mais A dor de alguém que já virou pra trás São perdas e ganhos que sempre vencem a pisar E assim, vou buscando o melhor que há em mim O vazio não é tão ruim E depois sempre há outra história Esqueci tudo o que eu precisava de ser Mas guardei o tempo onde ia ser Pra minha mente e ele pensar Aprendi que o caminho é mais perto Eu não sei o que eu preciso Mas tenho que continuar Tem horas que o coração sente mais A dor de alguém que já virou pra trás São perdas e ganhos que sempre vencem a pisar Aprendi que o coração sente mais A dor de alguém que já virou pra trás São perdas e ganhos que sempre vencem a pisar A dor de alguém que já virou pra trás A dor de alguém que já virou pra trás A dor de alguém que já virou pra trás A dor de alguém que já virou pra trás A dor de alguém que já virou pra trás A dor de alguém que já virou pra trás